Eu tô indo agora, Júpiter. Que graça. Você me ofereceu metade do tesouro dele pra pagar. Essa conversa toda... Vamos seguir em frente. Pois é, Enia, a sua utilidade aqui é porque você sabe abrir porta. Como assim? Eu sei fazer várias coisas. Tipo? Esse tesouro aí que tá aí nas suas costas, tá aí também por causa de mim. Sim, mas... Eu tô querendo resolver aqui pra gente ser pago. Não, eu sei disso, eu sei disso. Não é só de vingança que vive o homem. Não, eu sei, mas eu me alimento do ódio. Tudo bem, mas eu me alimento de dinheiro. E a gente já resolveu, você vai ter o seu ódio, a sua vingança, e o tesouro ele vai deixar com pagamento, estamos resolvidos. Tá, Brugiu, Brugiu, você acabou de pegar uma pessoa de bem, agora disse que é alimentado pelo ódio. Rapaz, você se apega muito a um detalhe. É um ódio do bem. Vamos embora, vamos resolver esse negócio daqui que eu tô com raiva. Sim, 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 vamos seguir em frente.